Bom dia pessoal, aqui é o Jefão do Argo Pra quem curte, bota esse RR E bora aqui em Fortaleza Olha o lavar jato aqui Olha o que é lavar bem uma moto Vocês dizem que uma moto dessa vai fazer 10 anos? Não, tá impecável aí Aqui onde eu lavo carro, moto A galera dá um trato legal aí Aí ó, impecável Vocês sabem que eu sou exigente